Amanhã vem dia 10, buscar o Juan, dar uma charlada na cidade, olhar as gatinhas Quixadá, vamos voltar pra Quixadá Eu vou passar no centro Eu não trouxe minha bolsa com o Macbook, mas vocês ficaram sem vídeo Até fui subir com o pé assim, mas marca mesmo 11,11 Mimim de chuva pra ali Rússios à esquerda, se quiser se mostrar a direita, aquela descidona, pode ir E aqui eu saio na esquerda, lá na frente, Limoira esquerda também, vou pegar a direita Lá naquele hospital regional Morada Nova, Bicuitinga e Quixadá Bora dar uma volta no centro Voltar de andar é mais, mas eu não trouxe roupa, escavar dente, eu penso que eu tenho que voltar algum dia Essas minhas voltas é com raiva galera Acho que eu tenho que mudar aí de casa E aí, pessoal, eu estou no centro É, o Cauca, eu tenho que mudar aí Olha aí Maravilha, vou passar aí Maravilha, vou passar aí Maravilha, eu tenho que mudar aí Maravilha, você tem que mudar aí Maravilha, obrigada Maravilha, obrigada Já tá chovendo, eu quero ir lá no centro, nem que eu me molhe Entrando aqui nessa oficina Então vou ter que voltar e perder o... Perder a volta no centro, não vai demorar essa chuva aí passar Bom, tá uma carteira aqui no bolso, as baterias né, molhar não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Doan A CIDADE NO BRASIL 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 O Juan disse que o centro é pra cá muito, pra ali, a cidade é grande, mas a avenida principal é aquela, pessoal. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Eu acho que eu vou voltar pela direita e vou andar na lata à esquerda. Ali é aquela principal. Vou voltar nessa daqui, porque eu não andei. Tem umas ruas grandes, largas. A caixa. Com as suas filas grandes. Agora vamos ver a terceira rua. Ali sai na avenida. Tá entendendo. Pronto. Bora dar a terceira lá, se for mão. É, ainda tem loja ainda. Ainda tem umas lojinhas. Ainda tem outra rua ali. Mas aqui já é mais fruta. Aquelas primeiras ali é mais celular, banco. Loja de celular, né? Loja de celular, né? É. 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 Agora sim, vamos embora E aí 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 E aí